Muito bem, vamo-nozes! Enquanto essa caneta não acabar, não podemos parar de desenhar e pintar! Por sinal, já estamos no Episades... Ixi, eu nem sei qual que é esse... É o 3 de palito! Ah, verdade! Muito obrigado, palmito! De nerd! Bem, desta vez eu estou fazendo algo que todo mundo conhece! Porque das outras vezes, eu desenhava umas formas estranhas E vocês sempre falavam que era algum símbolo super conhecido Vocês imaginam cada coisa? Então, eu estou fazendo apenas a letra A Assim, ninguém vai ficar falando outra coisa Eu não sei se vai resolver Mas, o importante é que nossa caneta está firme e forte! Resistiu a mais um Episades! Mas será que ela vai sobreviver ao próximo? Veremos!